Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que esteja ótimo e se não tiver vai ficar agora, porque você tem uma aula, acessa uma aula absurda, incrível, muito melhor do que muito curso pago e você vai evoluir nessa aula mais do que você evoluiu em muito tempo estudando de forma bem oratória, tá bom? Então vamos lá, você vai aprender a solar de verdade, não vou ficar te ensinando shapezinha não, vou te passar aqui 4 passos, 4 pesos para você solar como um profissional, tá bom? Passo número 1, já vamos direto, sem enrolação, domine a escala diatônica e a pentatônica, ok? Quando eu falo dominado, estou falando de você decorar shape, porque shape, ó, faz assim, shape aqui da escala pentatônica, caso você nunca tenha pego um shape, tá aí o primeiro aí para você pegar, ó Ok, aqui a gente tem o Lá menor, ou também o Dó maior, ó aqui, ó São escalas relativas, esse shape aqui cabe tanto para o tom de Dó maior, quanto também para o tom de Lá menor, beleza? Porque tem as mesmas notas, escalas relativas são escalas que tem as mesmas notas e tal Se tem as mesmas notas, vai ter o mesmo shape E aí tudo bem, hein? E você tem também a diatônica De Dó maior, que é a mesma coisa também de Lá menor, porque relatividade Ok? Você pode pegar esse shape aí me imitando Pode me imitar aí, volta um pouquinho e você pega, beleza? E o primeiro passo é você conseguir, cara, criar melodias, dominar, ter na ponta dos dedos Esses shapes, pelo menos, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Certo, isso aqui são melodias que eu estou fazendo De forma aleatória, eu improviso aqui Só que eu estou usando aqui Esses desenhos que eu te passei Eu não estou subindo e descendo os desenhos Eu estou fazendo melodias E você pode ver que os dedos estão à vontade Aqui nesses movimentos, nessas casas Por causa do costume Então você precisa adquirir Primeiro passo é adquirir esse costume Adquirir essa memória muscular Para você tocar e criar melodias E improvisar de boa Sem errar a nota, sem tocar a nota fora Nesses shapes, misturando mesmo A escala apetatônica com a diatone Segundo passo para você criar só o que preste É você dominar A relatividade Ok? Decorar a relatividade E também decorar E conseguir fazer isso em Em qualquer tom Que for Por exemplo É necessário que você consiga tocar Igual você consegue tocar aqui Fazendo essas melodias aqui Brincar em cima desses shapes Não só aqui nesse tom Mas em qualquer tom que seja Por exemplo, só o maior Beleza? Aqui é a mesma coisa que o meu menor E tal Esse é o segundo passo Gustavo Gustavo, esse primeiro passo E esse segundo passo Eu ainda estou com uma leve dificuldade Eu ainda não dominei Eu preciso que você dê mais detalhes sobre isso Caso você esteja pensando assim Vai aparecer um card aqui agora Que você vai ter uma aula Que vai te dar esses dois passos De forma mais detalhada Beleza? Caso você esteja de boa Já tenha esses dois passos aí Não está com dúvida Já sabe como estudar Esses dois passos Vamos para o terceiro Uma coisa muito importante Você tem que saber Só ficar assistindo aula Só ficar assistindo vídeo Por mais que seja o meu vídeo Por mais que seja a minha aula Se você não fazer o que tem que fazer Se você não pegar essa guitarra E não estudar Ficar só assistindo Saiba que você está apenas Ficando um obeso mental Você está apenas se masturbando mentalmente Dessa forma você não é ruim não Você tem que pegar a guitarra Estudar e fazer O que eu estou falando para você fazer O que eu falei para você fazer? Domina aí As escalas Deixa elas na ponta dos dedos Acostume-se a tocar Você tem que cumprir os passos Não é só saber quais são os passos Vamos para o terceiro passo Agora Use motivos melódicos Cara, motivos melódicos É o segredo Para um solo Profissional Ok? Você já Sabe aquele solo Que marca a música Sabe aquele solo Que não parece algo improvisado E aleatório Mas que realmente parece um solo Que foi pensado E composto Com muita criatividade Criatividade Na maioria das vezes Na maioria das vezes que um aluno fala para mim Está me faltando criatividade Na verdade não falta criatividade É apenas falta de usar motivos melódicos Porque quando você usa motivo melódico Seja num solo que você vai compor Seja num improviso Esse solo soa criativo Automaticamente Beleza? O que é um motivo melódico? É uma padronização na melodia É quando existe um padrão É quando existe um sentido É quando você tem uma pergunta e uma resposta Vou te dar um exemplo Perceba Vou criar um motivo aqui Vai fazer o seguinte Vai ser uma padronização rítmica É um motivo rítmico Que vai ficar Ou seja, é um padrão Percebeu que existe um Ou seja, é a mesma coisa Ritmicamente falando Isso é motivo melódico Você tem que incrementar isso na parada Vamos dar um motivo Música Percebe que existe uma repetição? Isso é motivo melódico Isso dá sentido para o solo Isso deixa o solo mais marcante Use isso E pratique isso Se você não praticar isso Você nunca vai conseguir fazer isso De forma natural Você sempre vai ter que lembrar da ideia Se você praticar isso várias vezes Você não precisa lembrar Ah, vou fazer motivo melódico Ah, vou pensar em motivo melódico Não precisa Vai ficar automático Na hora que você for improvisar Os motivos vão vir Automaticamente Seu trabalho não vai ser pensar em nada Na hora de um improviso Na hora de uma criação Seu trabalho vai ser simplesmente Se expressar E aquilo que você praticar E aquilo que você praticou muito Na hora de se expressar Você usa com naturalidade Sacou? Quarto passo Quarto passo Passarela é a passarela Por exemplo Por exemplo Vamos supor que está tendo Uma harmonia em dó Ok? Em dó maior Que é relativo a dó menor Aqui temos o dó maior Depois ela vai para sol Aí depois fa Ok? Até aí na base Todos esses acordes Estão no mesmo campo harmônico De dó maior Perfeito? Então você pode ficar aqui À vontade Na pentatônica Na diatônica Porém E se de repente O cara colocar um si bemol Tiver um si bemol Nessa harmonia? Ué Gustavo Mas como assim? Como é que vai ter um si bemol Na harmonia Sendo que si bemol Não está fora É um acorde fora Sim Existem harmonias Que tem empréstimos modais Empréstimos modais São acordes Que estão fora Do campo harmônico Lembra? A música é uma arte A música não é Uma regra Ah, mas se o campo harmônico Está aqui É impossível Compor uma música Você está proibido De colocar o acorde fora Não O compositor Compõe uma harmonia Compõe uma base Ele pode pôr os acordes Fora o que ele quiser E aí O que você vai fazer? Você estuda Os arpejos Dos acordes E aí Você vai ver lá Que pode ter A harmonia que for Pode ser a base que for Você está tocando aqui Em dó de boa E aí O cara Põe o si demol Você vem aqui Aí voltou para o dó Vai ser o si demol Os arpejos Então vou te ensinar aqui Os arpejos Agora Os arpejos O que são arpejos? Nada mais é do que As notas De um acorde Sendo tocado De forma melódica Por exemplo Como é que é feito O arpejo de si bemol Qual é as notas Do acorde de si bemol Você vai botar aqui Desculpa que estava Um pouco desafinado Me perdoa Do fundo do coração Por ter esquecido De conferir a afinação Antes de gravar o vídeo Quais são as notas? Temos aqui o ré O círculo próprio Si bemol Logicamente E a quinta aqui Que é o fá Então se você tocar Essas notas E fazer melodias Em cima dessas notas Você tem um arpejo Como por exemplo aqui Si bemol O ré Fá Si bemol Ré Fá Si bemol Outro arpejo De si bemol Aqui Si bemol Ré Fá Si bemol Ré Fá Si bemol Ré Fá Pega aí Então às vezes Você está tocando em dó Foi para um acorde estranho Você pega e faz o arpejo Daquele acorde Daquele acorde Você brinca em cima Ao invés de brincar em cima das escalas Brinca em cima do arpejo do acorde Estamos aqui em dó Arpejo e si bemol Sacou? E aí E aí Foi para o ré menor Ré menor Continua em dó Então está de boa Brinca Pode brincar em cima da escala de dó Mi menor Tudo de boa E aí se de repente eles colocarem lá Um dó menor Vixe, dó menor saiu Aí o que você faz? Arpejo de dó menor Certo? Sacou? Forma um desenho fácil de arpejo Para você pegar logo agora Arpejo maior Ok? Dó Vamos usar o dó como exemplo Você vai tocar assim Tônica Terça maior Você pula Dois tons Aqui você usa a quinta já Com a pestana Quinta e oitala Aqui a gente já tem a terça de novo Agora escorrega um dó e meio Aí aqui Ok? E se fosse um dó menor Aí as terças vai ficar meio para baixo Então fica Dó Dó menor aqui Ó Mi bemol Certo? E aí vai ó Quinta Dó de novo A terceira senhora aqui Agora está aqui Que é o mi bemol Aí vai dois tons para a quinta Ó Mi bemol aqui de novo Opa Então arpejo maior Marpejo menor Tarefa para a aula Escolhe Escolhe algumas músicas Faz uma playlist no Spotify Então há cinco músicas que você gosta Ou então coloca aí uma backing track no YouTube Há cinco backing tracks em tons diferentes E você vai praticar isso agora Se a harmonia inteira Se a harmonia inteira está dentro de um tom Você vai ficar brincando em cima do tom Se aparecer um acorde que está fora do campo harmônico Você vai usar o arpejo Para improvisar O arpejo daquele acorde Gustavo Se o acorde fora For um Dó menor com sétima Eu posso usar o arpejo de Dó menor? Pode O arpejo de Dó menor Está dentro do acorde de Dó menor com sétima Sacou? Inclusive você pode usar até a sétima também Se você entendeu de intervalos e tal Caso tenha alguma dúvida Manda uma pergunta E mano Se você gostou dessa aula Isso aqui não é nada Não é nem a sombra do que a gente Tá bom? Seja meu aluno O link está na descrição Se você tiver sorte O link vai estar com desconto aí Ok? Meu curso é R$497 Porém está rolando um desconto de R$300 E aí você aproveita Tá bom? Foi um prazer Tamo junto Compartilha Meu mano Essa aula Tem um monte de guitarrista aí Querendo evoluir Mas não sabe como E os caras não conseguem estudar direito Envia esse vídeo pra eles Não seja mal Compartilha Comenta aí Manda suas dúvidas E é só o começo Até mais